Hoje é meu primeiro dia aqui na terapia. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. É uma tristeza, é um aperto no peito. Cinco anos encalhado. É, cinco anos. Eu só tive duas namoradas até hoje. Uma pior que a outra. As duas me causavam angústia, agonia, era uma aflição. Aí, eu parei de procurar mulher. Parei. Os meus amigos me falavam que, calma, uma hora aparece, uma hora pinta, uma hora chega. Nunca pinta, nunca chega, nunca aparece. Parei, parei. Tô parado. Tô bem, tô bem. Eu tô bem. Uma amiga minha me olhou e me falou que eu precisava me amar mais. Essa frase mudou a minha vida. Eu precisava me amar. Sabe o que eu fiz? Depois, eu mandei flores para mim mesmo. Eu me comprava sapatos, me comprava roupa, me passava cremes. Eu marcava encontros comigo mesmo. E o melhor de tudo isso, eu ia nos encontros. Eu tava lá. E no dia seguinte, eu continuava lá. Eu não fugia de mim mesmo. Mas daí teve um dia que eu me olhei no espelho e falei pra mim mesmo. Crê. Vou ser neurótico. Eu não tô neurótico. Eu sou ligado. É totalmente diferente. Neurótico eu. Magia neurótico. Eu não sou neurótico. Neurótico. Não. Neurótico.